Para quem não acreditou, olha só o Henri voltou Veja a revolução que agora começou Escuta nosso som e entenda o que mudou Ele merece respeito por tudo o que passou Quero ver, quero ser, quero ouvir, vou viver Estudo o que o Henri possa me ensinar Vejo um futuro muito melhor Com o Henri por aqui Eu já sei de cor Como a vida é boa Posso te provar Henri irradia a luz, vejo no altar Para quem não acreditou, olha só o Henri voltou Veja a revolução que agora começou Quero ver, quero ser, quero ouvir, vou viver Tudo o que o Henri possa me ensinar Henri para todos sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para todos sempre Não vou te esquecer Meu melhor amigo por todo o meu viver Se tudo sai do lugar Não vou me preocupar Vou confiar num caminho trilhado a mim Seguindo em frente Eu vou chegar Levarei comigo sempre a sua paz Escuta nosso som Escuta nosso som e entenda o que mudou Ele merece respeito por tudo o que passou Quero ver, quero ser, quero ouvir, vou viver Tudo o que o Henri possa me ensinar Henri para todos sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para todos sempre Não vou te esquecer Meu melhor amigo por todo o meu viver Então entenda o que eu vou dizer Henri é o caminho pra você vencer Não há força maior Não há nada melhor Dá pra dizer sim Henri para sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para todos sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para todos sempre Meu melhor amigo por todo o meu viver Henri para todos sempre Vou te acompanhar Mesmo que eu esteja em outro lugar Henri para todos sempre Não vou te esquecer Meu melhor amigo por todo o meu viver Vim para todos sempre Vim para todos sempre